... Tá em choque, né? Imagina você que tava sozinho com ele na hora que você abrir Relaxa gente, vai olhando Ninguém aí? Será que ele subiu? Vai indo, vai por aqui Vamos por aqui, vamos por aqui Vem, vem, vem Volta, vai, vai Tá aqui, tá aqui Eu acabei de ver ele, ele saiu daqui Vem, vem, cadê o Carlinhos Cadê o Carlinhos? Agora Ele foi pra cima de você Vem, vai, vai Ele tá aqui, ele tá aqui Tá de boa Mano, ele some muito rápido É bizarro Ele tá ali Gente, vocês acham que vamos subir? Ai Ai meu Deus Mano, vocês querem subir? Vamos por fora, vamos por fora Abre essa porta, vamos apagar tudo Não, gente Mano, subir a gente vai ficar trancado no quarto E ele vai ficar só assustando a gente Eu acho que é pior Mas ele não tá encostando Vambora, vambora, vambora Vamos apagar essas luzes, vai, vai Aqui, eu acho que é aqui, Carlinhos Apaguei Não, mas tá acerto Tá aqui Vai acerto, vai acerto Ai meu Deus Vai indo, vai indo, tá aqui, tá aqui Vai indo, vai indo, vai indo Vai, apaga as luzes lá Apaga as luzes lá, Camila, apaga lá Sarah Tô com ele aqui Cadê o Carlinhos? Apaga as luzes, apaga as luzes Marcou, Marcou Tá, relaxa Vamos ver o que a gente faz Ai meu Deus Vem, 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 vem Vamos por ele Vamos até entender o que ele quer O que você quer, palhaço? O que você quer, palhaço? Não tá nada se escondendo, né? Vamos lá É porque ele já faz pra frente Vem, 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 tá? Será que ele quer achar a gente? 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 Será que ele quer procurar a gente? Ou, ele saiu? Será que ele se esconde? E se ele tivesse saído porque ele não queria que a gente ia pegar a escopilho? A gente falou, a gente inventou? É, a gente falou ele ouviu Será que, vai ter medo de me esconder só assim? De nada ele aparecer, sei lá, pra se esconder do meu lado É... Vamos esconder um grupo Dois em casa é muito fácil Não, mas... Dois em casa é muito fácil Faz o seguinte. Vem cá. Entra o meu. Henrique. Henrique. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele. Ele é muito rápido. Você tem enter? Mas você vai entrar e vai ver Henrique. Você é burro, mano. Vem. Ele saiu. Ah, João. Mano, o que ele quer? Vem aqui. Vem, Maria. Vem, Maria. Entra aqui. Entra aqui. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Fecha a porta? Se eu precisar entrar. Eu vou tentar fazer o plano. Vem para ir lá para o fundo com ele. E eu entro aqui com vocês. Com o Carlinhos, tá? Ele fica dando flash. Meu Deus do céu. Não, não, não. João, João. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho que zoar a galera. E eu tô morrendo de medo que ele tava me olhando com o cara do mal. Eu tô achando que ele tá pensando, ah, você traiu seus amigos, agora ele quer me ferrar. Eu sou aqui e seus olhos mesmo. E ele tá me olhando assim, ó. Pior que ele sou de nada, mano. Vem para cá. Vem, vem. Gente. Vamos, vamos. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Ele ia aparecer no meio do lado. Ele ia aparecer no meio do lado. Ele ia aparecer no meio do lado. Ele ia mostrar. Quem é? Ai! Volta, 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 volta. Estou fazendo mal já, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Mano, o que ele tá fazendo? Ah, ele tá causando, velho. O problema é quebrar? Vamos lá. Vamos lá. Pô, ele vai ficar causando. O problema é quebrar coisa. O problema é quebrar coisa. Obrigado, então. Tipo assim, o que a galera não tá entendendo, às vezes, tem uma pessoa que pode assistir. Gente, é um palhaço que o Felipe meio que contratou pra atormentar a gente aqui de madrugada. E Felipe, isso vai ter volta, tá? Vai. Mas pode ser certeza que isso vai ter volta e talvez muito pior com você. Então, aguente o seu coração. Porque se isso tá sendo ruim pra gente, imagino que vai ser a vingança de uma pessoa contra cinco que você tá fazendo ou cinco contra uma. Ai! Ai! Que susto, meu Deus! Que susto, meu Deus! Vamos lá. Que beijo! Ai! Ai! Se jogou! Ele caiu! A máscara dele! A máscara! A máscara, deixa eu sair! A máscara deu toda a torta nele! Vamos tentar ver quem é! Vem de boa, vem de boa, vem de boa! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Já colocou, já colocou, já colocou, já colocou, já colocou! Caraca, ele evoluou! Caiu mesmo! Eu vi só um monte de tom! Posso falar? Posso falar? A máscara deve ser ruim de ver, ó. Ele deve ter chutado aqui, ó. A cadeira de ferro, ó. Ah! Ele caiu ruim aí, tá ligado? É, ainda ele passou até ali. Eu já caí aqui uma vez, chutando assim. Eu também, eu caí de cabeça. Caraca, mas isso aqui é perigo. Imagina se acontece algum bem caro, hein, que eu tô... Será que eu faço alguma coisa com um cara desse dentro da minha casa? O que isso vai acontecer assim? Tipo, se ele baixa a cabeça, você machucou. Você tem que contactar eles lá no site, né? Eu tenho que levar pro médico, não sei lá. Mas aí você vai... Ah, contatei um palhaço, vou levar pro médico. Não sei. Ah, mas contrário. É que vem. Contratar alguém pra sua festa de aniversário. Você tá bem? Ele se machucou. É. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Ah! Ai! Ele tá montando, ele tá montando. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Será que a gente dá ruim? O que foi a manhã? Tá caindo. Tira esse tapete pra gente também, mano. Vai, vai. Vai, vem aqui. O que que você quer? Quer gelo? Você se machucou, você tá bem? Você se machucou? Eu. Você tá bem? Ai, tá caindo. Tira. Ele pegou meu celular. Sai. Ele pegou seu João. Dá o celular. Ele pegou meu celular. Me devolve. Não vai atrás, não vai atrás. Ele pode ir embora com o celular. Meu, você moviu a gente por causa da minha mão. Devolve meu celular, por favor. Me dá. Ele vai embora com o celular na cabeça. Não, melhor nem ir assim. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Não joga. Mano. Por que você não tem o meu celular? Me fala. Não sei, não sei. A gente não sabe o que ele faz, mano. A gente realmente não tem ideia. Nossa. Tô dando a volta. Vem pra trás. Vem pra trás, vem pra trás. Relaxa. Meu celular. Tô dando a volta. Todos os meus contatos. Tô dando no celular. Por isso que é bom não mexer no celular nada disso mesmo. Eu sei, mano. Não, ele não tá aqui? Não. Será que ele deixou soar na camela? Na camela? Na camela acho que não. Na vista? Vem, dá pra ver por aqui. Só vamos... Vem, vem. Vai geral, vai geral. Vem. Ai. 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 Vem, vem, vem. Me dá meu celular. Me dá meu celular. Me dá. Camila, cuidado. Camila, cuidado. É, Camila. É, tá puxando. Segura. Camila, faz. Vem, vem, vem. Ele me segurou no braço. Segurou muito forte. Tá doendo. Você não pegou? Não consegui. Mano, teve uma vez que ele segurou a Maria também. É. Nossa, mano. Tô doendo muito. Ele apertou meu braço. Mano, sem agredir. Sem machucar. Mano, machucar aí é difícil. E ele queria fechar a porta comigo sozinho. Ele fechou comigo também lá. É. Que escuro, mano. Da hora que eu entrei. Ele quase fechou a porta na minha cara. Ai. Meu Deus. Camila, relaxa. Seu celular não tá. Tá sujo, João. Eu não ia pegando nada desse jeito. Ele fez tudo mesmo. Palhaço. Palhaço. Eu tô... Ai. Viu? Dá o celular dela. Dá o celular dela. Não, não joga. Sem jogar. Coloca no chão. Sem jogar. Não joga. Sem jogar. Não. Ele vai jogar... Na cama elástica? Não. Vai jogar logo no chão, né? Não, mas se jogar na cama elástica. Pode ficar e cair no chão, Camila. Dá na mesma. É. Mano, vou nunca pegar. Vem cá, vem comigo. Vem cá. Não, deixa só ele jogar. Ai. O que que ele jogou? 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 Deixa eu ver. Não tem barulho, foi. Ele deve ser escondido. Não fez barulho nenhum, Camila. Aqui. Olha aí, pô. Ai, Jesus. Que susto, mano. Ele jogou alguma coisa, mas não fez barulho. Vamos ver essa sombra. Acho que ele deve ter só ameaçado. Olha lá. Hoje eu tenho. Tá indo embora, tá indo embora. Deixa ele. Tá indo embora? Basta a porta lá, Marinha. Rápido, rápido. Vai. Bate a porta, Marinha, bate a porta. Ele tá aqui ainda. Bate a porta. Pronto, pronto, ele não tem charme. Você que abriu, Carlinhos, com o ferro? Foi. E aí, já era? Já era, não tem charme. A sombra dele tá ali. Não, tá trancado. Não tem o que fazer. Ele não vai entrar.